Salve, galera! Bodão aqui na área, trazendo hoje, em primeiríssima mão, na verdade não é bem primeira mão, mas beleza, é uma hack rom de Goof Troop, não é a minha, hoje a gente vai jogar a do meu colega Magstriker, que fez uma rom aí de Super Nintendo do Goof Troop, obviamente, né, esse Super Nintendo, né, Bodão? E vamos ter nela alienígenas. Arquivo X Enfim, segue o bonde, se você não é nosso inscrito, por favor, já deixa aí logo o seu inscrever-se, balança o sininho para receber todas as notificações aí quando eu lançar meus vídeos, mas se você quiser ficar ainda mais por dentro e garantir e receber todos os vídeos em primeiríssima mão, tem aí na nossa descrição todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Tem um link aí que leva para todos eles, mas tem os links aí separados, tudo bonitinho, tá? Eu não achei ainda, mandei mensagem para o Magstriker, que a gente estava bolando essas hacks aí junto, né, tanto a dele quanto a minha, a gente estava se ajudando, E eu não consegui ver se ele lançou essa hack oficialmente em algum canal dele mesmo, tudo e tal. Eu falei nessa parte, então o Magstriker, me desculpa aí, mas na descrição vai estar aí onde você pode encontrar o jogo original, o jogo original, né, a hack do cara, lá no romhacking.com, como fazer para patear, tudo bonitinho e tal. Talvez até deixe aí já pateado, não sei, vou ver aí, mas aí qualquer coisa as coisas vão estar na descrição, só dá uma olhadinha aí. Beleza, galera? Então sem mais delongas, vamos começar logo e solta a vinheta! Muito bom, estamos aqui, eu dei um pause, para vocês verem as modificações, então tá aí ó, Magstriker, Capcom, e aí tem ST, que seria Space Treasure, Goof Troop Space Treasure, esse é o nome da hack dele. A história não muda muito, mas aqui ele disponibilizou aí em português, tá? É, tem inglês também, mas a história não muda muito, eu vou dar uma ênfase quando mudar, beleza? Aqui a mesma história, os caras sequestrou aí o bafo PJ, vamos de Max, porque eu sou dessas, eu só jogo de Max. A ROM do Magstriker, ele conseguiu deixar essa bandeirinha aí, eu não consegui, pelo simples motivo de que alguma modificação que eu fiz, ou... É... na verdade o Magstriker fez um... como que fala? Um puta trabalho aí, porque nem o cara que fez o programa de modificação conseguiu deixar esse... como que fala? Essa bandeirinha é intacta, nem o cara conseguiu, então palmas aí pro Magstriker. Se eu emperrar em algum segredo aí, aí a gente muda, tá? Ah, mas aqui agora tá fácil. A gente muda não, a gente corta, tá? Beleza. Eu sinto que eu tô deixando algum arpão pra trás. O Magstriker, ele foi muito feliz também na escolha dele. Ele recoloriu aí um... a paleta do Goof Troop. Ele deixou ela muito parecida com o original, bem clean mesmo. Só que mais... com mais saturação, né, no caso. Ele deixou ela mais saturada, mas não tanto quanto eu deixei na minha hack, né. Aqui tem um detalhe que eu me liguei muito boa, essa aqui do Magstriker. Você tem que pegar o arpão pra bater no bicho pra matar pra abrir a porta. É uma forma de... tranca, que eu não tinha parado pra pensar. Eu gosto de jogar com o Max, tá? Porque eu não sou speedrunner. Eu até... na verdade eu sou speedrunner, né, de Goof Troop. Mas eu não sou, meu Deus do céu, que puta speedrunner que o cara é, né. Não. Eu tô no vigésimo segundo lugar aí do... do global aí. Não é muito. Mas... por conta dessa... esse lance de fazer speedrun, eu gosto de... aprendi a jogar com o Max e aprendi... gostar muito de jogar com o Max. Porque você não precisa matar todo mundo. O jogo se torna muito mais rápido com o Max. Na verdade, dá pra passar o jogo todo sem matar ninguém. Essa daqui também... bugou minha cabeça. E aqui tem um negócio que eu esqueci de falar pro Magstriker. Ele esqueceu de colocar... a paleta de animação. Tá vendo que o mar não mexe, tá ligado? Ele ficaria, tipo, subindo e descendo, subindo e descendo. Depois tem que dar um toque pra ele. Ele não... Tipo assim, ele finalizou o projeto, galera. Mas... quando a gente faz uma hack... ou algum... algum projeto assim... às vezes a gente ainda tem que voltar em projetos concluídos pra dar uma limada, tá ligado? E eu acho que aqui é o caso do Magstriker. Mas são detalhes. Eu já joguei o game. Dei uma salvadinha. Não lembro tudo, óbvio. Porque eu joguei uma vez só. Esse canhão não é obrigatório matar, então tchau. Aqui ele conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui. Esse pirata é verde. Ah não, mas se bem que os piratas que jogam a espada... É, enfim. Ele deixou esses caras verdes e eu não consegui. No jogo, ele obedece a paleta do pirata vermelho lá que arremessa as coisas. E aqui ele conseguiu diferenciar de um pro outro. Não sei como ele fez isso. Ensina aí, ó, Magstriker! Beleza. Ok. Aparece pra cá, aparece pra cá. É sempre esse problema nesse chefe, mano. Ó, ele faz isso. Ele nunca aparece onde você tá, tá ligado? E com o Max é uma enrolação. Aqui eu já teria resetado a runja. Tchau. Beleza. Primeira tela concluída. Agora é... Essa fase aqui eu fiquei meio preso, hein? Na moral. Aqui eu achei que o Magstriker conseguiu deixar bem clean isso aqui. Ah tá. Não é aqui. Primeiro é aqui. Entenda o seguinte, quando você joga Goof Troopy, tipo... Pra fazer tempo. O Max com o arpão na mão, ele é deus, mano, nesse jogo. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo! Esse aqui eu demorei um pouco pra entender como que tinha que fazer. Aqui é meio treta também que... Mistura duas coisas meio chatas, né? Escuro, inimigos e... Precipício, né? Assim, a dificuldade do game dele é ok. Eu pelo menos achei. Só que lembre-se que eu sou... Lembre-se que eu corro speedrun, então... Outra coisa que ele podia ter feito também, que eu vou dar um toque... Na verdade eu tô fazendo isso pra nota mental, tá, galera? Aqui, ó... É a cor do... Do... Do marzinho aqui, ó... Da areia que encosta no mar... Tá mais vermelho que a terra aqui. Ele podia ter combinado. Mas aqui ponto pra ele... Que ele lembrou de colocar a paleta animada do mar. Na primeira tela lá ele não lembrou. Mas são detalhes, viu, gente? Não é desvalorizando o trampo do cara, não. Mas é que é assim que a gente melhora, sabe? A gente melhora... Ah, eu acho que eu não podia ter tirado aquele vaso. É, não podia mesmo. É assim que a gente melhora na vida, sabe? Eu acho que eu não... Não lembro se eu posso... Aqui o esquema pra você ficar pensando aqui é ficar perto dele, que ele não joga espada perto. A não ser que ele vá pra longe. Caraca. Ah, tá. Vai aqui, eu apoio pra cá. Vai aqui. Ah, não vai dar. Puts, como que era, tio? Essa vem pra cá. Pra cá. E pra cá. Ok. E agora? Não vou chutar essa pra baixo, mas aí... Cavala tudo aqui. O que que eu faço? Ah, não. Ah, tá. Eu tenho que tirar essa. Toma, desgraçado. Ué, 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 ué. Mas aí se eu tirar aqui, como que eu chuto pra lá, caramba? Ah, tá. Eu chuto antes. Chuto antes? Sério mesmo? É, não adianta muito não. Ele capricha... Uma coisa o Mag Striker fez primorosamente foi caprichar nesses puzzles, viu, mano? Tá, e aí? E aí, agora... O chuto tá pra cá. Nossa, por que que eu tava quebrando cabeça nisso aqui, mano? O bagulho parece que dá nó na nossa cabeça de vizipano. Ah, legal. Dibrando. Aqui eu vou fazer um death skip. Mais espaço. Tô com muita vida, né? Beleza. Eu fui apertar o botão do arpão. Eu apertei o botão da mão, cara. Pode ser batidaço ali. Sai. Sai, demônio. Beleza. Aqui eu não tô jogando pra fazer tempo, viu, galera? Seria até legal... Aqui... Aqui ele caprichou, viu? Aqui, Mag Striker, tu foi um filho da... Os caras jogam barril, só que se ele jogar muito barril, você não abre o bagulho. Aqui também ele foi meio cretino, viu? A ideia era matar com os barris, mas eu não vou matar pra depois chutar a pedra. Já chuta a pedra logo e tchau. Aqui eu achei que ficou meio lento. Podia ser mais rápido. Aqui talvez a gente tenha que parar, viu? Porque lembrar disso aqui vai ser embaçado. Nossa, eu não lembro, tio. Essa aqui me travou. Essa travou. Como que era? Meu Deus! Acho que era isso mesmo. Essa vem pra cá. Essas porcaria aqui. É, só que aí tem um problema, né? Eu preciso jogar uma lá pra cima. Eu acho que era essa, não sei. Aí essa vai pra lá. Tá, e ali? Ali faz como? Ali senta e chora, né? Não, peraí. Caraca, esse eu fiquei preso, hein, mano? Hum! Da outra vez eu não resolvi assim. Resolvi de outro jeito. Aí, beleza. Voltamos! Eu vou começar a cortar essas horas que eu fico pensando muito porque deixa o vídeo muito longo. Caraca, não tem um arpão, mano. É sério mesmo que não tem um arpãozinho. Tá! Esse aqui é maroto. Esse aqui é melhor esperar ele ir pra lá. Quer ver? Falei. Sai! Aqui também foi safadeza do cara, viu? Aqui foi pura safadeza do mano. Aqui o negócio é o seguinte. É... Tem uns barris aqui pra poder jogar. Só que... Tem um precipício ali no meio. Não sei se vocês estão percebendo, né? Tá! Não me diga! Caramba, o cara não vai parar de... De... Bufar esse fogo mesmo, mano. Ah, claro que me pegou. Olha! Não para, mano. Fiquei pra lá porque esse fogo vai... Vai lamber pra... Olha lá. Agora os bichos estão aqui, certo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer eles jogarem... E jogarem o barril no carinha. E como isso? Assim, ó. Ficando em posição. Só que aí eu tenho que guiar... Aqui o... O Mag Striker foi malandro. Porque aí eu tenho que guiar... O carinha e o... E manipular o boss pra ele ir pro lugar que eu quero. Filha da mãe. Ah, não! Ah, sabia. Você não pega na ida, pega na volta. Olha lá. Ele não é fácil, cara. Nossa, eu já perdi o quê? Umas três vidas aqui, já? Tá difícil, hein, mano? Aqui ele foi safado, mano. Aqui o Mega foi muito safado. Ah, demônio! E tem um detalhe também, que tipo assim... O Pateta, ele dá um dano com o barril. O Max dá outro. E eu não sei se o dano que tá dando ali... É do Pateta ou é do Max, entendeu? O que que tá programado? Mas agora foi. Ah! Beleza! Vamos jogar mais essa, vai. Aqui o Mega foi muito legal. Ele fez essas... Esses túmbulos. O túmbulo. Tem uma parte bem generosa aqui. Fora do castelo. Aqui ficou bem legal. Muito legal mesmo. Parece que a gente tá, tipo, no... Jardim do castelo, alguma coisa assim. Essas árvores que ele colocou também ficou muito bom. Não. Gostei da composição das flores também. As flores, esse amarelo com dourado ficou bom. Ah! Beleza. Se eu tiver arpão, eu tô safe. Claro que eu já vou perder ele aqui, né? Aqui, talvez o Mega não tenha colocado a animação da água, porque não tem animação. Não tem paleta animada aqui. Nessa tela de água. A água estática. Não sei se daria pra colocar da fase número 1. Puta, aqui é um troço também, né? Especi que tinha. Ah! Esse vai pra cá. Ah! Odeio puzzle no escuro. Esse sobe. E não é que... Ele não é nem difícil. Ele é bem fácil, diga-se de passagem. Mas só o fato de ser no escuro já enche um pouco o saco. Ok. Tranquilo. Tranquilo, cabrão. Só voltar lá onde tá a porta. Vai dibrando os fantasmas, hein? Igual Ronaldinho Gaúcho. Open the door. Aqui não deu pra colocar, provavelmente, a ponte. Aqui é muita safadeza, porque com uma bombada ele já morre. Aqui é muita safadeza também, porque se você errar ali, você que morre. Se você tomar a bombada ali, já era. Eu tinha esquecido dessa parte. Aqui, tá vendo os buracos ali, que o fundo tá meio cinza? Eu acho que ali podia ser um pouco mais escuro também, viu, Omega? Aqui. Dá pra passar. Beleza, tranquilamente. Eu lembro de como fazer esse puzzle? Tá, tá, tá. Ixi. Ah, ok. Eu lembrei. Essa vai pra cá. Aqui. Aqui. O duro é fazer o puzzle com essas bolinhas sendo batidas na minha cara, né, Omega? Hum, boiola. Essa sobe. Essa desce. Você tem pressa, mas o bagulho te restringe. Beleza, ainda bem que o jogo é bem generoso aí com frutas. Frutas e verduras. Comam seus legumes, crianças. Ah, pega a chave, Max. Eu chamo essas geminhas aí... No jogo elas são chamadas de Blue Gen, mas eu sempre chamo elas de Safira. Porque pra mim, Gema Azul é Safira. Agora eu tenho que voltar. Beleza. Aqui é a ousada de sagacidade pra poder passar, né? Essa sala foi muito bem pensada. Eu gostei. Aqui a gente não precisa matar os inimigos, então... Só passar. Como que era? Aqui, tio? Tá, tá, tá. Não. É, mas é isso mesmo. Ah, tá. Vai pra direita, beleza. Ai, meu Deus. Pô, Striker. Aqui você foi safado, hein, mano? Aqui também foi uma salinha que eu gostei bastante. Apesar de que eu já falei pro Striker, né? Uma crítica... Uma crítica construtiva, né? Tô falando pra... Ai, a bomba veio! Aqui tem que ser esperto. Porque assim, eu não consigo pegar... Eu já fiz merda já, né? Pra variar. Eu não consigo pegar essas bombas. Então eu tô na dependência desses caras jogar. E aí... O negócio... A porta ali é porta de inimigos. Agora sim. O nosso amigo foi muito sagaz aqui. Mas uma coisa que eu falei pro Striker é que... Alguns lugares ficaram um pouquinho vazios demais. Tipo... Aqui podia ter umas florzinhas, por exemplo. Aquelas florzinhas bonitas pra caramba. Podia ter... Sei lá. Mas não... Não que o trabalho do cara tá ruim. Eu acho que tá muito legal. Eu acho que alguns lugares ficaram um pouco vazios demais. Não sei se ele tentou ruxar, sei lá. Atenção. Essa tumba é assombrada pelos irmãos do esqueleto. Não abra. Quando vivos, eles eram temidos por seus poderes de ilusão de ótica. Hum... Eu acho que eu vou assim. Ah, é. Aí tem essa safadeza aqui também, né? É. Pode cair. O negócio aqui é começar pela verde, porque tem mais tempo. Agora esse cara, eu vou ter que manipular ele... Hum... Pra chutar, mas ele chutou pro lado errado. O negócio é juntar os... Tentar juntar os dois aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. É, não. Não deu muito certo. Não deu muito certo mesmo. Vou perder a vida. Vou pegar mais um, né? Eu preciso juntar esses dois safados. A ver... Vem, vem. Aí, beleza. Juntar não deu, mas deu pra matar na... Na rebarba ali, na... Na retranca. Ótimo. Let's go! Aqui... Aqui dá pra fazer assim, eu acho. Deu mesmo. Ha, 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 ha! Aqui vão vir quatro esqueletos, mas eu já tô... Calibrado aqui já. Dois são falsos e dois são verdadeiros. Só que, na verdade, não é bem isso. É tipo assim. O computador, ele vai computar você matar... É... Dois esqueletos, tá? Então, teoricamente, você tem que matar o quê? Um vermelho e um azul. Importa se é o da frente ou de trás? Não. Não importa. Porque se eu matar um, vai computar um na variável. O que eu não posso é querer matar os dois esqueletos azuis, entendeu? E assim, como o azul... Percebe que eu peguei ele num looping ali, ó. Ele não se move mais. Por quê? Porque o esqueleto ou ele joga... As bronhas dele aqui, as... As estrelas dele, ou ele pula. Um dos dois. Então... Se eu prender o... Se eu prender ele no looping... O de trás vai ficar só jogando estrela. Ó lá. Agora, ó. Ele vai jogar a cabeça. Eu posso... Posso soltar aqui. Posso bater nele a vontes. O de trás tá só que pula. Já era. Viu? Então isso é pegadinha. Vou dar um save game aqui. É pegadinha do nosso Mega Striker. Grande Mega Striker. Galera, vou parar o vídeo por aqui. Já deu meia hora aí. Vou dar uma cortada aí em algumas coisas. Tá? E a gente faz o episódio 2 aí com as duas últimas fases. A da Centopeia e a do Bafo. Beleza? Então... Mega, obrigado por ter feito essa... Essa hack rom maravilhosa. Tá muito legal. Acho que ainda precisa melhorar algumas coisinhas. Mas são... É... Como que fala? Detalhezinhos. Pequenos detalhezinhos. Assim, entendeu? Nada demais. É... Pô. Obrigado aí por ter participado junto comigo da construção da minha hack. Por ter dado auxílio aí pra mim. As duas últimas fases são muito legais. Então, não percam, galera. Porque o Mega fez um bagulho louco nas duas últimas fases. Vocês vão ver. Muito legal mesmo. Beleza? Eu sou o Bodão. Vou me despedindo por aqui. Deixa sua inscrição. Deixa seu joinha. Entra nas nossas redes sociais. E deixa o Bodão feliz da vida. Beleza, gente? Grande beijo do Bodão. Falou! Falou! Falou!